Ah é, uma pena. Karen, acabou tudo entre nós. Perdão, mas essas suas conversas são uma merda. Tchau, tchau, espero que seja feliz. Foi mal, Karen, mas a sua família não serve mais de nada pra mim. Hoje também morre o homem conhecido como Robert. Casamento, felicidade convencional. Eu joguei fora tudo isso e a minha identidade quando decidi me tornar espião. Deve ser o código 6. O quê? Querem que eu arrume o filho em 7 dias? Perdão, pessoal. Muito bem. Abandonei a minha identidade e me tornei Twilight. Então eu posso me tornar um pai também. Pra poder alcançar um mundo melhor.